Olá amigo, obrigado por ver este vídeo. Este aqui é o canal Oficina do Rádio Antigo de Santo André e eu sou Luiz Fernando Jardim. Aqui neste vídeo, quero apresentar para você um par de caixas acústicas da Gradiente que eu tenho no meu sistema e há tempos que ela estava precisando de uma manutenção. Não com os alto-falantes, que está tudo ok, mas é o estado da madeira que mais preocupa neste par de caixas. Este aqui é o problema deste tipo de equipamento, que com o tempo ela vai esfarelando e se você deixar molhar fica pior, ela se perde por completo. A melhor solução aqui seria fazer um outro gabinete de madeira para acomodar o alto-falante e fazer outras caixas. Mas por hora eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou cobrir toda esta falha com cola, cola branca tentar prensar isto aqui para ver se ele volta no lugar e depois dar uma mão de tinta para ficar tudo pretinho novamente. A cola não é uma solução boa, mas vai reter, vai segurar este esfarelamento aqui. Ela vai parar de soltar estas farpinhas por um bom tempo. Se não molhar, ela dura bastante. Olha, aqui na emenda ela abriu um pouco. Então eu vou preencher isto aqui com cola e depois tentar prensar para que ele volte e para que a cola seque e segure. Deixar assim, daqui a meia hora eu volto a botar mais cola, que a madeira deve absorver esta cola. Passei cola em toda a volta da caixa, vou esperar secar, só que nesta parte que eu vou prensar por causa desta volta aqui. Como eu vou prensar, eu vou proteger a lateral aqui com este plástico, que é para a tábua da prensa não colar no acabamento da caixa. E a prensa é esta coisa esquisita aqui. E aí, ela vai ficar assim, ok? Aqui vai esta trava, ok? E aqui eu vou apertar. Fazer um pouco de pressão aqui na lateral da caixa, para que o acabamento endireite e cole na posição legal. A outra caixa já está feita, já está pronta. Agora eu vou dar um acabamento com este preto fosco, para fazer mais uma proteção e esconder esta aparência de madeira que está por aqui. Concluída esta primeira caixa, vou botar para secar, enquanto eu faço a segunda. Não sei se a câmera consegue pegar, mas dá para ver, ó, esse acabamento da frente, parte de baixo das caixas, ele está bastante manchado, bastante opaco, mas dá para deixar ele assim, ó, bem brilhante, sem manchas. Para isso eu usei massa de polir número 2, a massa branca, cera automotiva, qualquer uma. Aqui já dá para ver o reparo com a cola e a pintura. A base da segunda caixa. E toda a traseira dela, como é que ficou? Como eu disse, né, esse é um paliativo para tentar manter a integridade da caixa, e evitar que esta madeira esfarele. Assim, esta caixa poderá durar muito mais tempo. A gente pode ver que esta caixa aqui, ela estava com o logo quebrado, eu consegui este logo inteiro, porém ele é meio prateado, ao passo que o original aqui é dourado. Obrigado por ver o vídeo até aqui, se gostou, por favor, deixe seu like, se não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se, e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Grande abraço a todos. tchau. E aí